A Copa América tá vindo aí, Tite já escalou a seleção, mas esse time está bem entrosado. Hoje, depois de a dona do pedaço, o teste vai ser contra um rival que a seleção nunca enfrentou. Brasil e Catar, o penúltimo amistoso antes da Copa América. Futebol da Globo, aqui é emoção. Futebol da Globo